DJ Jonas, aqui você encontra as melhores produções O tempo se passou, mas nem me ficou Nostalgias que o tempo não consegue apagar Vale a pena lembrar do acaso Que uma noite nos deixou juntinhos Sem medo de ser feliz e do sonho de amor Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro Coração no peito a te chamar Poderia estar contigo, mas eu sei Que o destino perde nós Caminhos diferentes, só saudade e nada mais Tanto tempo se passou Mas nem me ficou Nostalgias que o tempo não consegue apagar Vale a pena lembrar do acaso Que uma noite nos deixou juntinhos Sem medo de ser feliz e do sonho de amor Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro Coração no peito a te chamar Poderia estar contigo, mas eu sei Que o destino fez de nós Caminhos diferentes, só saudade e nada mais Viver de nós Viver de nós Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro Coração no peito a te chamar Poderia estar contigo, mas eu sei Que o destino fez de nós Que o destino fez de nós Caminhos diferentes, só saudade e nada mais Amor que vai e a saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonou Foi só um beijo pra gente se amar Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo que passa DJ Jonas Nossa, que saudade E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi ser só de você Não demore tanto Não demore tanto Sempre sozinho vou sofrer Vai, volte logo Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Eu vou esperar Não importa o tempo que passar Amor que vai É saudade que vem Quando conheci você De novo Logo que apaixonei Foi só um beijo Pra gente se amar Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Um beijo e não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que a gente era jovem demais A gente brigou E eu te perdi E eu te perdi O tempo passou Mas não te esqueci Você foi o meu primeiro amor Você foi o meu primeiro amor DJ Jonas Você foi o meu primeiro amor Dá-lhe saudade Você foi o meu primeiro amor DJ Jonas Aqui você encontra as melhores produções de si Nossa Que saudade Quando você chega numa festa e ouve o som do rubi Ele é o todo poderoso tocando pra mim e pra ti O corpo todo estremece com vontade de dançar A moçada no salão até parece que vai voar Com o som do rubi Com o som do rubi Com o som do rubi Rubi, rubi Rubi, rubi Tocando pra mim e pra ti Rubi, rubi Rubi, rubi Focando pra mim e pra ti Rubi, rubi Focando pra mim e pra ti Este é o som do rubi Este é o som do mundo poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar outro igual Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do rubi O som do rubi no meio do salão Anima a galera, sacode, povão Remexe pra cima Remexe pra cima Quem, Marques e Rubi? Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Você trouxe a paz Que eu tanto queria Me deu razão pra viver Me fez amar outra vez Eu que tudo temia Eu tinha medo de sofrer Você acendeu Em mim um desejo Mergulhei Fui fundo Fui fundo nesta paixão Agora eu te amo Isso não é segredo Mas tenho medo De perder meu lugar No seu coração Você trouxe a paz Que eu tanto queria Me deu razão pra viver Me fez amar outra vez Eu que tanto temia Eu que tanto temia Eu tinha medo de sofrer Você acendeu Você acendeu Em mim um desejo Mergulhei Fui fundo nesta paixão Agora eu te amo Isso não é segredo Mas tenho medo De perder meu lugar No seu coração Menina, quando te vejo Alguma coisa acontece Meu mundo fica mais com você Por isso quando estou distante Escrevo pra você Dizendo assim A saudade é tanta Eu não consigo te esquecer Se não voltar agora De saudade vou morrer Por isso quando estou distante Por isso quando estou distante Escrevo pra você Dizendo assim Eu vou te expressar o meu amor 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 Pra te encontrar Me diz Jonas Cardoso e Guerreiro João Aqui a diferença Você sente a cada música Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Da minha mulher Ela me enganou E entregou O seu amor Amor de qualquer Em shows eu apresentava Em shows eu apresentava Eu cantava Com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro E mandava E mandava Pra minha mulher E mandava Pós eu te colou Ela já estava Lá no cabaré Esta noite Esta noite eu vou Pra boemia Eu quero é beber Oh, 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 oh Daquela entrada Eu quero esquecer Oh, 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 oh Quanto mais vivo Mais eu lembro de você Luciene, Luciene Minha flor Luciene Não me deixe Por favor Luciene Luciene Minha flor Luciene Eu te amo Meu amor DJ Jonas Cardoso E seu pai João Curtindo o som do Passadão Tior français DJ Jonas Dale saudade Tiro frio Na minha solidão Eu olho teu retrato preso na parede Aumenta minha sede Eu fico assim na mão Quem mandou você cruzar o meu caminho Me prendendo a cada passo e a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando E seguimos teus canos E guerreiro João Aqui é a diferença, você sente a cada música Nossa, que saudade Meu bem, quero dançar contigo Quero ser o seu amor, amante, amigo Quero desfilar ao seu lado Porque logo que eu lhe vi, fiquei gamado Eu só quero um minuto de atenção Porque nele eu vou abrir meu coração E verás o tanto quanto eu lhe venero Eu senti que é você, meu caso sério Preciso de você Só quero lhe amar Quero sentir você Vamos dançar Com o corpo bem colado Eu só quero ser seu namorado Eu só quero um minuto de atenção Porque nele eu vou abrir meu coração Porque nele eu vou abrir meu coração Preciso de você Preciso de você Só quero lhe amar Quero sentir você Vamos dançar Com o corpo bem colado DJ Jonas Aqui você encontra as melhores traduções Eu só quero ser seu namorado DJ Jonas Dá-lhe saudade Nossa, que saudade Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Porém se o arrependimento Fizer meu bem Voltar Eu juro, perdoarei E prometo até Nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu DJ Jonas No comando do novíssimo Vanguard Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Porém se o arrependimento Fizer meu bem Voltar Eu juro Eu juro perdoarei E prometo até Nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu DJ Jonas Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu 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 Meu bem me disse DJ Jonas Cardoso E Guerreiro João Aqui a diferença Você sente a cada música Eu era um cantinho lá da escola Ele olhou pra mim sorrindo E parecia me dar bola No segundo eu vi que estava apaixonada Não pude em nada pensar Eu queria ser a sua namorada Para ele poder me beijar Quando descobri que era brincadeira Fui pra casa como eu chorei Não quis nem pra ver da minha mamadeira Contei pra mamãe Eu até caguejei Pra que 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 Conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola No segundo eu vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei Não quis nem saber da minha mamadeira, montei pra mamãe, eu até caguejei Pra quem fica curtido, o meu coração agora está perdido Pra quem fica curtido, o meu coração agora está perdido Pra quem fica curtido, o meu coração agora está perdido DJ Jonas, no comando do novíssimo Vanguard Vamos parar de brigar, não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todo no seu Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava Se eu fosse você, com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe pra os nossos filhos, vão ficar chorando Por nosso amor estão implorando Não deixe tudo se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra te fez acabar Bandeira branca, meu bem, o papo Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra te fez acabar Bandeira branca, meu bem, o papo DJ Jonas Cardoso e seu pai João, curtindo o som do Passadão Vamos parar de brigar Vamos parar de brigar, não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todo no seu A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todo no seu Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava Se eu fosse você, com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe pra os nossos filhos, vão ficar chorando Por nosso amor estão implorando Não deixe tudo se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra te fez acabar Bandeira branca, meu bem, o papo Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra te fez acabar Bandeira branca, meu bem, o papo DJ Jonas Cardoso e Guerreiro João Aqui é a diferença, você sente a cada música Louco desejo por você Mais uma noite sem te ver Louco desejo por você Mais uma noite sem te ver Grito teu nome bem alto ao vento Pois você não sai do meu pensamento Meu travesseiro também sente a falta Dos teus abraços e beijos molhados Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Grito teu nome bem alto ao vento Pois você não sai do meu pensamento Pois você não sai do meu pensamento Um louco amor pode até machucar Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Um louco amor pode até machucar Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor pode até machucar Um louco amor pode até machucar Estou com raiva de mim Porque você me deixou Não sei o que fazer Perdi o meu grande amor Coisas do coração Coisas do coração Estou com raiva de mim Porque você me deixou Porque você me deixou Não sei o que fazer Perdi o meu grande amor O meu coração não suporta a dor Está sofrendo muito Tão carente de amor Coisas do coração Coisas do coração Estou com raiva de mim DJ Jonas No comando do novíssimo vanguard Pra cima garoto Alan Rodrigo Tão carente de amor Tão carente de amor Tão carente de amor Meu bem Meu bem eu te amo Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal E meu amigo legal Tudo que toca Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem eu te amo 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 De cuca legal E recebe coisa e tal Tudo que toca Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De cuca legal E recebe coisa e tal Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De cuca legal De hoje em diante Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero ficar Não quero ficar Desprezado Humilhado Sofrendo assim Amar como eu te amei Chorar como muito eu chorei São coisas que o meu coração Já não quer aceitar Um dia eu jurei pra você E pra mim te fazer feliz Coitado Coitado do meu coração Que amor Ele não é feliz Tão pouco durou Nosso amor Eu quase perdi a razão Pra recomeçar outra vez Fugir da solidão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim O que fazer Meu amor Diz pra mim Como esquecer Você Música Música Diz pra mim Diz pra mim Que bom Que bom que eu tenho você Nesse momento de paz De muito amor E prazer Seu corpo aquece O meu frio Seu beijo Me excita demais Me abraça forte Meu bem Quero te sentir Mais e mais Nossas roupas no chão Até se envergonham de ver O nosso amor sem vergonha Somente entre eu e você O dia entra na noite E eu totalmente em você E nesse vai e vem Escutimos de amor E prazer Música Bidi Jonas Cardoso E Guerreiro João Aqui a diferença Você sente a cada música Quero te escutar Sua voz macia Doce como lá Teu sorriso lindo Para me dizer Que meu coração Sente o teu prazer Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Bidi Jonas Bidi Jonas Pra cima E garoto Vem dizer para mim Quero te escutar, sua voz macia, doce como um lar Teu sorriso lindo, para me dizer Que meu coração, sente o teu prazer Então vem, como um passarinho, nem me dá carinho Quero te amar Produções de Mixagens, D&D e Jornal Não acredito em mais nada do que você diz Porque você já mentiu demais pra mim Você usou e abusou do meu coração Pela primeira vez, lhe digo não Agora você quer voltar, jurando amor pra mim Mas não adianta porque, já lhe conheço bem Você não acreditou na minha paixão Pela segunda vez, lhe digo não Não deixo mais você brincar comigo Lhe dei amor e pra você nem fui amigo Você fez do meu coração o que bem quis Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz E aí o DJ Jonas Pra cima garoto DJ Jonas, no comando do novíssimo Vanguard Tchau, tchau amor Chegou a hora de me despedir De me despedir, de dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Por favor, tchau amor Por favor, não chore se não quer me ver Chora também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante O que é que vou fazer Tchau amor Até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor Meu amor Não vá outro entregar DJ Jonas Dá-lhe saudade Era pra levar a sério o beijo que eu te dei Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei Era pra levar a sério o beijo que eu te dei Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei Muita coisa a gente até pode esquecer Mas se valer não custa nada dizer Só não vale brincar com os sentimentos alheios Se não for pra lembrar Você pode falar de sem medo DJ Jonas No comando do novíssimo vanguard Eu preciso te ver novamente Você ficou tão diferente Diz meu bem onde foi que errei Diz Se fiz algo errado Diz Eu quero te fazer feliz Eu quero te fazer feliz Volta correndo pra mim outra vez Eu não mereço Eu não mereço castigo Não me peça pra ser teu amigo Eu não mereço castigo Viver sem você Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo A tua volta é incerta Mas deixarei Mas deixarei a porta aberta Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Viver sem você Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Levando até você As melhores traduções No meu diário encontrei um caso de amor Um caso especial que me aconteceu Sei que esse lindo romance tem agradecido Vivo em meu coração e é todinho meu Eu chamo, como eu a chamo Deus lhe agradeço por ela me escutar Eu amo, como eu a amo Deus lhe agradeço por ela me amar No meu diário encontrei um caso de amor Um caso especial que me aconteceu Sei que esse lindo romance tem um grande sabor Vivo em meu coração e é todinho meu Eu chamo, como eu a chamo Deus lhe agradeço por ela me escutar Eu amo, como eu a amo Deus lhe agradeço por ela me amar Eu chamo Nem que eu sinta bastante Eu vou te deixar só Essa rotina é constante Não se pode mudar o sol Ainda te gosto muito Eu não aguento mais Se eu mudasse o mundo Eu sei que não sou capaz Meu grande amor Se eu mudasse a vida seria melhor Pra nós dois Eu sinto muito mas não vou deixar pra depois DJ Jonas Cardoso e seu pai João curtindo o som do Passadão Nem que eu sinta bastante Nem que eu sinta bastante Eu vou te deixar só Essa rotina é constante Não se pode mudar o sol Ainda te gosto muito Eu não aguento mais Se eu mudasse o mundo Eu sei que não sou capaz Meu grande amor Se eu mudasse a vida seria melhor Pra nós dois Eu sinto muito mas não vou deixar pra depois Se eu mudasse a vida seria melhor Pra nós dois Eu sinto muito mas não vou deixar pra depois Se eu mudasse a vida seria melhor Pra nós dois Eu sinto muito mas não vou deixar pra depois Se eu mudasse a vida seria melhor Pra nós dois DJ Jonas Cardoso e Guerreiro João Aqui a diferença você sente a cada música Sem você aqui é tão sem graça Parece que o tempo não passa É tão cruel a solidão Meu bem Sem você aqui é só saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando meu coração Fiz de tudo pra te esquecer Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você És a razão da minha vida És a razão da minha vida Meu bem Sem você aqui é tão sem graça Parece que o tempo não passa É tão cruel a solidão É tão cruel a solidão É tão cruel a solidão Meu bem Sem você aqui é só saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando meu coração Fiz de tudo pra te esquecer Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você DJ Jonas Aqui você encontra as melhores produções Pra cima garoto Pra cima garoto Toda vez que eu olho pra você Sinto logo que meu coração Mas depressa começa a bater Isso é a força da paixão Quando me aproximo de você Meu corpo começa a arrepiar É sinal que estou apaixonada Quero para sempre te amar Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão DJ Jonas Cardoso DJ Jonas Cardoso E seu pai João Curtindo o som do passadão Pra cima garoto Toda vez que eu olho pra você Sinto logo que meu coração Mais depressa Mas depressa começa a bater Mas depressa começa a bater Isso é a força da paixão Quando me aproximo de você Meu corpo começa a arrepiar É sinal que estou apaixonada Quero para sempre te amar Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Louca paixão DJ Jonas Aqui você encontra as melhores produções Amém Bom, amém V Ihre responsabilidade Com licimó Os equipos 90 dias Como surg Fear Que